A influência mais determinante na obra do Vila-Lobos foi Vila-Lobos, porque ele tinha inclusive uma frase que ele mesmo definia isso, ele dizia, quando eu sinto que alguma coisa está me influenciando, eu me sacudo todo para sair. Na obra dele, você detecta, bem entendido, a presença permanente de Bach, a presença permanente do folclore, das canções populares brasileiras. Por exemplo, você pegar um pequeno prelúdio para a Laúde, muito famoso, a única peça original de Bach encontrada para a Laúde é esse pequeno prelúdiozinho. Ele pode ter sido a matriz do estudo número um de Vila-Lobos. E assim o violão, isso foi sempre um caderninho de anotações, onde ele anotou o violão, anotava, retinha esses momentos e depois despejava nas orquestras, nos quartetos, nas suítes, nas serestas, nas baquianas, na série de choro. Em toda a sua obra, Vila-Lobos combinou indiferentemente todos os estilos e gêneros musicais, introduzindo sem hesitação materiais tipicamente brasileiros nas formas da música erudita. É possível encontrar na obra do Vila preferências por alguns recursos de estilo, combinações inusitadas de instrumentos, o uso da percussão da música popular e imitação do canto de pássaros. Sempre influenciado por Bach, em diferentes fases percebemos a presença de Debussy e Stravinsky, a música popular, o choro e o folclore, ideais nacionalistas que eram apaixonadamente defendidos pelos artistas e intelectuais de seu tempo. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Em relação à influência que ele recebeu de Haydn para compor os quartetos, ele efetivamente usou os quatro movimentos, exceto o quarteto número um, que é uma mini-suite, que tem seis movimentos, ele usou os quatro movimentos sempre tendo um esquerdo, um movimento lento, como Haydn escreveu. Porém, a forma ele transgrediu. Ele não costumava desenvolver muito bem os temas dele. E sim, ele se baseou basicamente na forma ABA, que é a forma canção, que é a forma da música popular. A gente não pode afirmar que isso tenha sido diretamente herdado da experiência que ele teve como músico de rua tocando violão em rodas de choro, mas é uma possibilidade bastante aceita. Dentro dessa coisa que você falou aí da forma, mesmo tendo quatro movimentos, ele invertia, dentro da tradição de Haydn daquele século, o movimento lento com esquerdo. nem sempre nos quartetos de cordas. Ele estava aquele lento sempre como... Seguido do esquerdo. Foi muito importante para Vila-Lobos a obra de Stravinsky. Vila-Lobos tinha uma amizade muito forte com a Vera Janakopoulos. Ela conviveu com grandes compositores na Europa. Ela tinha chegado para o Brasil trazendo toda aquela amizade dela com os franceses, com Ravel, Debussy, Saatia, Prokofiev, Stravinsky. E ela emprestou para Vila-Lobos uma obra do Stravinsky, que ele recopiou essa obra, ao contrário dos seus hábitos tradicionais, que é fazer as notinhas bem redondinhas, com o maior cuidado. Aquilo era um garrancho danado. Você viu que ele estava copiando às pressas para conhecer a obra. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ele tinha feito, se não me engano, o Irapuru já, ele já tinha feito várias sinfonias ousadas, muito atrevidas para a época, com a utilização da orquestra de uma maneira audaciosa. Então, essa influência do Stravinsky, não que o Stravinsky tenha influenciado Vila-Lobos assim, nisso ou naquilo, é numa atitude com a música. Influências mais pontuais teve Debussy para Vila-Lobos. Após a morte do pai, o nosso Vila caiu na estrada e conheceu no interior do Brasil muito do folclore que ele incorporou, sem hesitar, em suas obras. Nas muitas viagens que fez, conheceu profundamente as tradições musicais populares e acumulou experiência no contato com a natureza do país que ele pretendia representar em música. A busca pelas nossas raízes, por uma expressão genuinamente brasileira, era um sério ideal da juventude e dos artistas de seu tempo. Isso o levou a incorporar em sua música os cantos e os idiomas dos índios. Ele combinava todos esses elementos locais com as mais modernas estéticas, o que resultou numa obra que, desde então, tem sido a nossa música de concerto mais reconhecida, executada e aplaudida em todo o mundo. Ele adorava a música de Bach. E, como o violão era o caderno de anotações dele, ele apontou alguns desses momentos muito especiais. Por exemplo, um deles é o prelude número 3, que é muito famoso. Se essa música fosse tocada como Bach, bom, é uma música de Bach, vamos tocá-la como Bach gostaria. Você percebe, então, que o Villa-Lopes colocou a salsa brasileira na hora que ele pede toque com muita alma, toque dolorido, com sentimento. Aí a música fica uma serenata brasileira. Música Eu caso muito a obra de Villa-Lobos com o Tom Jobim. Eu acho que ele até serviu muito de exemplo para o Tom Jobim. Aquela economia de notas, entende? As notas que não são necessárias, vamos tirar da parada. Vamos deixar só as necessárias. Mas Villa-Lobos trabalhava com milhões de notas. A orquestra sinfônica, o instrumento dele preferido era a orquestra sinfônica. Então o que acontece? Mesmo com essa síntese sempre na mente do Villa-Lobos, as notas eram muitas. O estudo número 4, Tom Jobim tocou para mim esse estudo no piano de cor. O estudo já é muito complicado no violão. No piano fica mais complicado ainda, mas fica muito bonito também. Ele tocou e brincava comigo, inclusive na casa dele, dizendo Está vendo, Turíbio, o violão para a harmonia não está com nada, o piano é que manda e tal coisa. Ele disse, você toca os dois e você deve saber. Mas ele disse, pois é, o velho sabia tudo. E dizia para mim, tem cada tesouro aqui que você não pode imaginar. Aí eu acabei descobrindo uma célula que pode ter sido a célula inicial do samba de uma nota só, do Jobim. No próximo programa, vamos falar dos quartetos de Villa-Lobos e ouvir os números 1, 5 e 15. Agora, se você acessar a internet, vai encontrar muito conteúdo sobre Villa-Lobos. Fica a dica. Fica a dica.